Olá gente, bom dia para todos, bom dia para todos e bom dia para todos, tudo bem com vocês, aqui está o nome do Thiago Santos Silva, não importa, agora é o que vocês estejam assistindo esse vídeo, bem vindo ao portal dos designers, entre a gente, mas gente, vamos continuar agora aqui esse vídeo, vamos primeiro fazer agora aqui o cabelo dela, as mexas assim, vamos pegar esse marronzinho aqui, básico isso pessoal o que nós vamos fazer aqui apenas isso aqui marcado não é a sambrancelha vou olhar aqui uma coisa isso vou fazer essa parte aqui também dela isso pronto gente aqui deu para fazer essa parte aqui agora vamos marcar o nariz dela aqui vou pegar uma cor aqui forte também e dessa cor forte vamos fazer essa parte aqui marquei aqui o nariz dela pronto agora vamos no cabelo vamos lá 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 isso pronto pronto gente aqui aqui não assiste o vídeo anterior assiste o vídeo anterior para vocês acompanharem o primeiro vídeo o primeiro vídeo desse aqui também desse tema aqui o que eu desenho agora é Letícia Secato outra coach de relacionamento como Larissa Alencar que cada um fala a mesma coisa que cada um fala a mesma coisa só que de um de uma opinião diferente tem um que tem um estudo diferente que fala que ela entende a cabeça da mulher diferente da outra ah claro né que é a mulher que entende a cabeça da outra a mulher também mais ou menos ou nem todos entendem entende a outra que cada um tem umas personalidades diferentes e para você começar um relacionamento com ela você tem que aprender como falar entendeu só que aqui é portal design TA eu não estou ensinando relacionamento nenhum aqui o que eu estou ensinando para vocês é desenho mas aqui é porque eu estou falando o canal dela para vocês se inscreverem no canal dela não esqueçam de me inscrever no meu canal também viu gente porque aqui eu estou é o canal portal dos designers NTA que é para vocês me acompanharem lá e eu que estou com esse nesse aplicativo nesse aparelho aqui nesse aparelho até para baixar para baixar o Rago só que eu não botei o link nem do Rago e nem do nem do no Cacheal que no outro aparelho que eu estou usando que é tabaiato eu estou usando na tomada direto então isso aí sim que eu é que tenho instalado é o current que está com o nome mudier aí você olha no link da descrição e o Clip Claps o Clip Claps você pode compartilhar o link no Clip Claps para você crescer a visualização organicamente que gera golds se você quiser ganhar atividade extra aí você sabe mais sobre ele o Clip Claps é mais para você escutar música e o Clip Claps é para você assistir vídeos e gerar golds como o Quai tem um Quai também mas enquanto isso eu estou desenhando fazendo um desenho aqui e eu vou mostrar outras e ainda mais eu vou fazer isso aqui vamos mover para cima a imagem aí ficou mais ou menos desse jeito mas vamos mover para baixo vamos botar aqui no está aqui também isso agora sim vou ver para cima isso pronto gente Vamos tentar fazer uma coisa aqui Pronto Vou focar mais nessa parte Isso Pronto Pronto pessoal Aqui é o que eu consegui fazer No momento hoje Também eu posso fazer isso daqui Para fazer uma conexão Aqui eu vou fazer stop aqui Tá Pronto 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 Isso Bom, estou passando agora o carro de som Para ajudar Para atrapalhar Não adianta nem bater palma Trabalho que dá para fazer um vídeo Então eu falei né Para você se inscrever no meu canal Ativar o seu like para notificar Para você sempre receber as notificações E deixa o like também gente Porque o like vai ajudar bastante Para recomendar para outras pessoas assistirem E ainda mais Para você reforçar a recomendação Você faz o seguinte Você compartilha esse link Para qualquer rede social que você bem entende Tem a opção de compartilhar E você compartilha para qualquer rede social WhatsApp Ou se você tiver o smartphone Ou então se você tiver o PC Você usa o... Você copia o link mesmo Daí do navegador Se o navegador então Aí mesmo no YouTube Oferece com você compartilhar o link Aí você pega o link E bota no endereço do... Do e-mail que você tem Do Facebook Do WhatsApp Do Telegram Por aí vai gente Faça isso aí Ajuda aí a passar para frente Esse vídeo E comente aí O que você está achando Esse vídeo Essa segunda parte Eu estou vendo Que está meio complexo Para fazer o rosto dela Mas é assim meu Essa é a segunda parte do vídeo Viu gente Aí eu já falei Foi se vocês quiserem Ganhar uma atividade extra É só você clicar no meu link Para você baixar O corte O clipclaps Que eu já tinha dito Já citei O quai também É indispensável Estou falando direto Até no... Como eu falei no vídeo anterior Estou falando direto Está aqui também Então Para o vídeo Ficar mais rápido Aí eu peço também Que vocês Inscreva-se aí também Não Isso aí Me ensina no... No Instagram E mais É isso mesmo É para você Baixar o link No... Aí no meu blog Baixar o link não Acessar o meu blog Ler meu blog aí também Que está aí no link Da descrição E obrigado por vocês Assistirem E tchau e fui Vou fazer melhor Esse... No terceiro vídeo E obrigado por assistir mesmo Abraço